Vai lá se deitar, Vicente. Já é tarde. Você tá com sono? Um pouquinho, mas você precisa descansar. Eu vou ter tempo de sobra quando estiver sozinho na minha casa. Que horas vão te dar alta amanhã? Eu acho que às dez. Não quero ir ao quarto me despedir de você. Não vai não, Rosa. Eu acho que eu vou começar a chorar e não quero me despedir com lágrimas. Eu prefiro que a gente diga adeus agora e aqui. Adeus é uma palavra muito triste. Quando melhorar, quando estiver bem. Se quiser, pode ir me ver. Assim que você puder me ver como eu era antes. Quando você se apaixonou por mim. Aí eu vou. Assim não. Tudo vai correr bem. Eu sei disso. Tenha coragem e muita fé. Se você estiver também pra se levantar dessa cadeira de rodas. Mas não dá. Por mim, Vicente. Faz isso por mim. Rosa, eu não vou melhorar. Os médicos disseram desde o princípio que eu não vou mais voltar a andar. Mas você tem que fazer um esforço. Não pode se dar por vencido sem lutar. Você vai me desculpar, Rosa, mas eu... Eu não tenho nenhuma vontade. Vicente. Esses dias eu me convenci mais da existência de Deus. Amanhã vamos nos separar. E essa nossa dor nos faz pensar que Deus está perto de nós dois. Como está perto de todo mundo que sofre. E que ama. Acredite nele, Vicente. Eu vou pedir que te dê coragem. E também pra mim. Pra que algum dia... Pra que algum dia a gente volte a ser o que sempre foi. Dois jovens ansiosos pra viver. Mas agora... Mas agora... De outra forma... Eu te prometo, meu Deus. Eu te prometo... Que não seremos malucos. Eu te prometo que vamos olhar de outra maneira a vida. E que daremos a importância que ela tem. E que tentaremos ser melhores cada vez mais. Olhe por nós. E por esse amor com o qual nos uniu. Nos devolva a alegria. Por favor. Oh, Rosa. Meu amor. Vai, Vicente. É, vai lá. Não. Dorme você primeiro, tá? Por favor. Deixa eu ficar um pouquinho aqui até você dormir. Depois eu vou embora. Dorme, Rosa. Anda. Feche os seus olhos. Até sempre. Até sempre. O Vicente já deve ter ido pra casa hoje. Eu não sei quando vou poder sair daqui. Ainda faltam várias operações e eu tô em observação. Isso deve ser tão difícil pra vocês dois. É. Ontem nós nos despedimos. O Vicente quis ficar até tarde comigo e quando eu acordei, já tinham levado ele. E os médicos não podem fazer nada pra curá-lo? Pois é, o doutor que o atende quer colocar ele num tratamento pra ver se ele responde, mas o Vicente não tem fé. Além do mais, ele se nega a aprender a andar com muletas. Também não gosta que o vejam na cadeira de rodas. Mas ele não vai ficar largado numa cama pelo resto da vida dele. Ai, me desculpa, prima. Eu lamento ter dito isso. É que vai ser assim, Elsa. Eu acho que essa dor vai ficar com a gente. Por toda a vida.